Vamos lá, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado e mandando seu recado e mandando sua denúncia pelo nosso WhatsApp 993276649, mais um caso de abuso de crianças, infelizmente, a Polícia Civil prendeu um homem porque ele estava tocando nas partes íntimas da criança, foi em Itacoatiara, quem conta essa história melhor pra gente é a Bárbara Mitoso. Olha só, esse mandado de prisão por sentença condenatória, por tentado violento ao pudor já havia sido expedido contra esse homem, identificado como Eliesio da Silva, conhecido como Ézio, em 2013. Isso porque em 2006 ele teria supostamente aí tocado nas partes íntimas de uma criança no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Então, desde lá, ele estava sendo procurado pela polícia e os policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia receberam uma denúncia anônima dizendo que ele estaria na zona norte da capital. Ele foi preso, inclusive, próximo da residência dele. Agora, ele deve cumprir aí os seis anos de reclusão. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, não acaba aí não. Uma garota de programa, infelizmente, uma garota de programa foi enganada por dois homens. Eles contrataram a mulher pra fazer um programa e quando chegou lá, além de bater na garota, também assaltaram-na. E a gente vai acompanhar agora. Põe no ar pra mim com o Valdir, Adriano. Esse caso aconteceu dentro de um motel que fica na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Uma mulher, que não teve o nome e a identidade divulgados pela polícia, entrou dentro de um dos quartos do motel acompanhada de dois homens. Eles estavam dentro de um veículo Corsa Classic preto, de placas não identificadas. O fato é que, ao chegar dentro do quarto, os dois homens anunciaram o assalto e quiseram roubar o dinheiro que estava em posse da mulher. Como houve resistência por parte dela, eles começaram a agredi-la com tapas e conseguiram finalmente consumar o roubo. Logo depois, fugiram dentro desse veículo e não foram mais localizados. Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no motel e também registraram o caso na delegacia mais próxima, a delegacia plantonista, que estava responsável pela zona norte da cidade. No caso, o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. Mas, conforme disse, os dois homens responsáveis por esse roubo aí, não conseguiram ser localizados pela polícia e agora cabe à polícia civil investigar quem são os autores desse assalto a essa prostituta na noite desta quinta-feira. Que criminosos, né? Bandidos covardes. Covardes. Bandidos covardes. Tomara que a polícia descubra quem são os dois. Vamos lá, mandar de assunto você que está aí do outro lado. Obrigada pela audiência. Fica ligada aqui comigo que eu tenho um recadinho para você. Vem cá. Ei, vamos lá? Eu tenho uma super novidade para trazer para você que está aí do outro lado. É a mais nova empresa de empréstimos da cidade. É a Goldcred. Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado. Dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. Isso mesmo que você ouviu. Você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 no cartão de crédito. E olha, a Goldcred faz empréstimos de qualquer valor e parcela em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo e vai agora mesmo na unidade. Que fica ali na Marcílio Dias, número 308 no centro. Ou entre em contato pelo telefone 982 11 8709. E para você que mora no interior, não pode ir até a loja que fica aqui no centro? Não tem problema. Faz empréstimo pelo WhatsApp 99350 5931. Goldcred. Goldcred, você que está aqui, 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 aqui. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comida. Não posso ficar aqui, gente. Para onde que eu vou? E aí, eu vou para onde então, gente? Aqui mesmo? Está ótimo. Vamos lá, porque você que está aí do outro lado ansiando, com vontade de descobrir um segredo para ganhar 100 reais a hora e agora. Segredo do cofre no ar. Não? Então traz assim mesmo, Ronaldo. Vem. É assim que funciona o negócio aqui. Não tem? Não achou a vinheta? Vem puxar mais para cá. Está ótimo. 3307 39. Ah, já. Segredo do cofre no ar. Nada não. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Põe aqui para mim as 10 combinações. Para ganhar 100 reais, você vai ganhar com a Madame Tadá. Madame Tadá, que vende joias, vende semi-joias, com garantia infinita. Cris, minha querida Cris, obrigada pelos meus presentinhos de Natal. Coisa mais linda do mundo. Ainda tem presente para eu mostrar. Vou mostrar para você no decorrer de 2020, tá? Madame Tadá, que fica ali na rua Pará, em frente ao Sabor Ami. Tem um container preto bem na esquina, você vai lá, compra. E olha, enquanto você estiver usando as suas semi-joias, se der algum problema, a Cris vai resolver. Garantia infinita. Sabe o que é isso? Lá na Madame Tadá você encontra. Aqui nós temos 10 números, 10 combinações. De 1, 01 a 010, 7540, 2530, 6049. A combinação que você acertar, você leva 100 reais com o oferecimento da Madame Tadá. Abrir o ano com 100 reais na mão é bom, não é? Tem gente na linha, vamos lá, atenda esse telefone animado, que é difícil conseguir ligação aqui no programa. Muita gente ligando ao mesmo tempo. Alô! Oi. Oi, tudo bem? Você fala de que bairro? Armando Mendes. Armando Mendes, como é seu nome? Larissa. Larissa. Isso. Larissa, tu tem aqui 10 números, de 1 a 10. Diga-me uma combinação. Número... 10. Número 7. Número 7? O número 7 é 0111. 011. Isso. Não acertou, Larissa. Não tem problema, porque você pode tentar quantas vezes você quiser. Muito obrigada, Larissa. Tem mais telespectador na linha do programa da comunidade para descobrir a combinação certa. Se você descobrir a combinação, você vai ganhar R$ 100. Alô? Alô? Oi, alô? Oi, quem fala? Débora Rosa. Débora, tudo bem, Débora? De que bairro você fala comigo? Tarumã. Tarumã. Alô para todo mundo do Tarumã. Escolhe uma combinação de 1 a 10. A 5. Combinação de número 5, que traz o número para a gente, 1805. É isso, Débora? Vamos lá. Não acertou, Débora. Não acertou. Quem está em casa contigo, Débora? A produção já pegou a Débora para lá. A produção gosta de ficar com o telespectador para lá. Vamos para mais um participante do nosso Segredo do Cofre do Hoje, com o oferecimento da Madame Tadá. Põe a arte rapidinho aqui da Madame Tadá, que não entrou a arte da Madame Tadá. A arte da Madame Tadá, que é Madame Tadá, que vende joias e semi-joias para você, que está aí do outro lado. E você pode levar a joia para casa, a semi-joia para casa, e tem garantia infinita. Fique esperto. Cris, um grande beijo para Cris. Feliz Ano Novo. Dona da Madame Tadá, que fica ali na João Valério, em frente ao Sabor Amigo. Vamos para mais um participante. Alô. Alô, Rácia. Feliz Ano Novo para você também. Que alegria. Eu fico animada quando recebo ligação assim feliz da vida. Quem está falando? Gilberto, vai sobre si, seu amigo. Oi? Gilberto, vai sobre si, seu amigo. Está ótimo. Gilberto, Gilberto, está ótimo. Gilberto, escolhe um número. Diga. De hoje, do que? Você vai escolher um número de 1 a 10. A combinação está aqui na tela. Você está com a televisão ligada aí, obviamente, né? Tá. É. Como? Número 10. 13 e 35, é isso, Gilberto? 13 e 35. Aí. Eita, Gilberto. Mas, Gilberto, tem problema não. Tu pode participar quantas vezes quiser. Liga na segunda-feira. Segredo do Cofre acumulou. Na segunda-feira está valendo 200 reais. Corre para participar, enquanto o Emerson Santos vem na tela com o Minuto Oferta. Vai, Emerson. É comigo mesmo, Márcia. Agora vamos falar de economia e mochilas. Diretamente da Tropical Multiloja, aqui da Praça Tenreiro Aranha. Também temos na Saldanha Marinho e no Shopping Via Norte, na zona norte da cidade, para você comprar e economizar. Mochilas, olha só. Nós temos essa que vem, é o kit, né? A lancheira e a mochila também você pode comprar. E também vende só mochila e também vende só lancheira. Mas, Felipe, essa novidade, hein? É, isso aqui, ó, é uma bolsa multifuncional. Ela tem o carrinho como acessório. É um carrinho 360 graus, que vocês viram. Olha que maravilha, hein? Todinho, né? E a mochila, ela é de costa. Ela sai daí desse acessório também, né? Usando velcro aqui. Dá para tirar. E pronto. Usa mochila ou usa também com acessório? E essa cor aqui é ideal para quem é do colégio militar, né? Isso mesmo. E mais, temos essa outra mochila aqui também, na Tropical Multilog. Essa daqui também é uma mochila que serve para o colégio militar e ela é multifuncional também, né? Se você quiser viajar também, né? Porra. Ótimo, já pensei nisso mesmo. E olha, a gente tem a facilidade também para você no pagamento. Sim, que nós temos a oportunidade da economia, né? A gente está trabalhando com o cartão até 3x sem juros. É, tem cartão de débito via vista e agora a gente tem o crédito fácil, né? Que é o RopeCred. É, você vem aqui e consulta com seu RG ou sua CNH e a gente pode, você pode abrir o crediário da loja. Muito fácil. Vai fazer uma consulta sem compromisso e aí você já pode sair daqui com a lista de material escolar do seu filho. Completa! E aqui você pode trazer sua lista que nós temos aqui os nossos amigos, colaboradores, que vai pegar sua lista e vai separar para você todo o material escolar só para você pagar. Que facilidade é comodidade. É, nem precisa fazer orçamento, porque aqui já é o mais barato. Então é só chegar e mandar fazer, entendeu? Isso mesmo, a lista de material escolar mais completo da cidade. Olha as mochilas, a variedade, a quantidade, os tamanhos, as cores, o modelo que o seu filho e sua filha quer, você encontra aqui. É claro, olha outros modelos também na Tropical Multiloja, na Praça Tenreiro, Aranha, também tem os kits Baby Shark, gente. Olha só que bacana! Você encontra só aqui na Tropical Multiloja. Amanhã, sabadão, funciona? Com certeza, a partir de 8h30, né? A Tenreiro Aranha de 8h30 às 4h30, a Saldanha Marinho de 8h35, e o Via Norte no horário do shopping de 10h às 10h. Isso mesmo! Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Eu vou, mas eu vou, amanhã eu tô de volta. Amanhã não, segunda-feira. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta!